Música Auditores do Tribunal de Contas dos Municípios participaram do Seminário de Gestão de Riscos, Integridade e Complice como instrumento de governança realizado no TCE A abertura contou com a participação do presidente Joaquim de Castro e autoridades nacionais como ministro do TCU, Benjamin Zinler, que falou sobre a importância do planejamento na governança das contratações públicas Fase preliminar da contratação, na verdade existe a fase mais importante de uma contratação que se dá antes da licitação quando são feitos estudos de viabilidade, quando é escolhido o tipo de licitação, a modalidade de licitação quando é escolhido o projeto básico, o termo de referência, quando é feito os estudos preliminares, a gestão de riscos essa parte ainda é negligenciada na administração pública brasileira em todos os níveis Rodrigo Zanzoni, chefe de gabinete do Tribunal de Contas dos Municípios, fez palestras sobre gestão de riscos e governança na perspectiva do TCM Tudo que não faz com que um município consiga gerar benefício à sociedade, para nós é tratado como risco operacional e para isso tem que se fazer a gestão desses riscos para que eles não venham a ocorrer ou sejam mitigados a ponto que quando ocorrerem não tenham um efeito tão desastroso à sociedade E o Tribunal, atento a isso, orienta tanto o secretário como o prefeito e principalmente o controlador interno para que trabalhem em prol da mitigação desses riscos para a gestão O presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, Joaquim de Castro, afirmou que os debates são fundamentais e que a sociedade ganha com a qualificação dos servidores O que nós fazemos no TCM é o mesmo que o TCE faz aqui que é justamente não abrindo mão de nossa fiscalização, mas por outro lado também orientar os nossos jurisdicionados no sentido de que o caminho que nós temos que seguir é um só e o objetivo também é um só, que é justamente ver o dinheiro público sendo bem aplicado ver as regras de conduto do gestor público e por que não dizer também das organizações públicas bem conduzidas, é isso que é o interesse que nós temos TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade